Salve, salve meus amigos, tudo bem com vocês? Se você está no canal de LinaRJDrone, mais um vídeo, mais um voo, estou nesse lugar bacana, como choveu muito aqui, eu resolvi registrar esse lugar para vocês, que eu sempre vou buscar alguns irmãos aqui nesse lugar para ir para o culto na igreja e me dar uma corrigida aqui no caminho para ver como é que estava, e me comentaram que não dava passar carro, porque está alagado, tem muita água, e quero mostrar para vocês, registrar para vocês esse lugar bacana aqui em Jacondá, eu já agradeço a todos vocês que têm sempre me seguido, para você que ainda não é inscrito, peço você que se inscreva no canal e ative o sininho para receber um novo vídeo que serão postados também, muito obrigado a você que é membro, tem nos ajudado, que Deus continue te abençoando, se você que também quer ser membro, venha ser membro nos ajudar, tá ok? Olha só, esse lugar eu passo um carro por aqui, ó, só que aqui está muita água passando, não dá para mim poder passar aqui, ó, aí não tem como buscar os irmãos para ir para a igreja, mas tem bastante água nesse lugar, gente, olha só. Meus amigos, vou deixar rolando com o fundo musical, né, peço a você que compartilhe esse vídeo, nosso, né, nas suas redes sociais, para nos ajudar, continuar ajudando o canal, tá bom? Fica na continuidade desse vídeo com o fundo musical, e acompanha aí, que ficou muito legal e mostrando esse lugar para vocês. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Tchau. Tchau.